Abertura João, rebote Gol Andrei É do Joaçaba Ele não conseguiu na primeira, conseguiu na segunda Ajeitou pra perna esquerda, bateu João Paulo fez a defesa, mas o rebote Ela se ofereceu pro camisa 18 Aí ele não perdoa Chape, jogou no meio Gol Eric É do Atlântico Na inteligência do Chape E cobrou o lateral, ela foi pro meio E a movimentação do Eric É importantíssima, as costas da defesa Pra bater de primeira Eric com direito, a coraçãozinho Tá tudo igual, o Joaçaba tem um Trabalhou por ali Ajeitou, bateu pra fora Rafão, bateu pro gol Espalma, João Paulo E pra cobrança de lateral, o Joaçaba Vai lá mais atrás, Bruno Ele bate Espalma, João Paulo Aí o Jessé Entrega a bola do outro lado Briga por ali O Eric, o autor do gol Da equipe do Atlântico Quem sabe agora o Joaçaba com a chance do segundo gol Bateu Passou pela marcação Dominou, bateu cruzado Sem chance alguma pro João Paulo Evandro Com a camisa 14 O Joaçaba tá na frente de novo O Joaçaba tem dois O Atlântico tem um Tentou fazer a jogada do Chape Acabou escorregando Trabalha por ali o Renatinho Roubou a bola Vem a chance da pancada Pra defesa do João Paulo Faltando cinco minutos pro final do primeiro tempo Para o passe Bola no pé do Jessé Recebeu de volta Bateu Gol Chape É do Atlântico O Jessé fez uma bonita jogada Recebeu E devolveu O Chape chegou batendo Bateu de canhota Ela bateu na trave Ainda mais morreu No fundo da rede do Bruno Você viu por ali no detalhe Aqui tem a chance de fazer o terceiro O Atlântico Chance de virar o jogo Bateu em cima Da marcação Em cima do Boca Marcação de Trabalha aqui o Atlântico Na lá direita Esse movimento O Deivão Richard Aí o Deivão Mais uma vez Recebendo a bola Richard Bom passe Na direção do Camisa 20 Ele fica na frente Da marcação Do Diogo Mateu Gol Deivão É do Atlântico Pra fazer o terceiro O Atlântico Trouxe a bola E trouxe o adversário Feio trazendo O Jossaba Saiu Camisa 22 Quem bate É o Wagner Na bola Chegou A chance do gol Bruno Faz a defesa É Mas é que o Júlio Vendeu totalmente o Júlio Entrou atacando a bola Entrou na contramão Ali Da jogada E pegou o filme Forte uma belíssima defesa E o gol E aqui vem o gol Gol É do Atlântico O Wagner comemora Por ali No escanteio Rápido Batido Ele bateu De longe O Bruno Foi buscar Não achou nada Você vê no detalhe O Camisa 8 Bateu de perna Esquerda O Bruno até foi Mas não conseguiu Chegar Wagner O Atlântico Amplia O Atlântico Tem quatro O Joaçá Batendo P.L Aí o João Paulo Carrega o goleirão Tentou um passo de primeira Por ali Ela chegou no Wagner Ih rapaz Olha a roubada de bola A chance do terceiro O João Paulo Pegou Que pancada Que pancada agora Do João Paulo Para a defesa do Bruno Aqui tem o escanteio Batido Vem a finalização Bruno de novo Faz a defesa Tá com ela Deivão Richard Ameaçou Pode bater Olha a chance Bruno Bela defesa do Bruno Agora Uma bola trabalhada Suelton Deivão Aí o O do Atlântico Trabalhando A chance do gol Gol GOOOOOOOL Chape É do Atlântico O Paulinho Sananduva pediu Eu quero rapidez Quero finalizar logo E aí a bola chegou no Chape Do outro lado Ele bateu De pé em pé Depois De uma jogada De pé em pé Ele bateu De pé na esquerda Sem chances Para o Bruno Bola de primeira Bola para o jogo É isso Trabalha a tocha Recebeu Fez o giro Lindo a jogada A chance do terceiro Para fora Bela 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 joga Gessé Contra dois Tenta fazer a jogada Foi bem A marcação Para cima dele Ih rapaz Tem roubada de bola Olha a chance do sexto Incrível Bruno Faz a defesa Que defesa Acabou caindo Nada a marcar Segue a partida Vem o Joaçaba Passe para trás Olha a chance do terceiro A bola vai para fora Muito obrigado Muito obrigado aí O PC Olha o Júnior Perdeu a bola Olha a chance Bruno Contra dois Ficou difícil Está sem goleiro Perdeu a bola Olha o Chape Para fazer mais um Gol Chape É do Atlântico O Felipe Reis Perdeu a bola Foi inteligente O Camisa 10 Puxou a bola Tirou do pé Do adversário E com o gol aberto Marcou o sexto Chape O Atlântico Tem seis O Joaçaba Tem dois Sabinho Para o Joaçaba Vai zerar o cronômetro O cronômetro zerado É fim De jogo O Joaçaba Depois do primeiro tempo Equilibrado A segunda etapa Foi totalmente Foi total Do Atlântico Que fecha em Seis a dois Sabinho O Joaçaba O Joaçaba E o Joaçaba O Joaçaba Obrigado.